Olá pessoal, nós voltamos agora para mais um vídeo e o pessoal que acompanha nosso canal sabe que sempre nós gravamos vídeos mostrando o nosso trabalho, ou seja, o dia a dia do nosso trabalho e sempre deixamos dicas e informações às pessoas, tudo relacionado à construção civil. Estamos fazendo aqui a construção de um muro, como eu já falei no vídeo anterior, esse muro aqui é o meu irmão que está fazendo, nós vamos fazer uma reforma de um duplex e no momento está dependendo de alguns materiais lá para iniciar esse trabalho, ok? E em contrapartida, estou aqui dando a força para meu irmão aqui na construção desse muro e em um dos nossos vídeos, uma pessoa me perguntou assim, ô Roberto, por que você não mostra como é o tipo de andame que vocês usam na obra, né? O andame que a gente usa na obra é sempre andame montada, aqueles andames de ferro, mas às vezes a gente trabalha com o recurso que tem, nesse caso aqui, como vocês podem ver aqui atrás, são escolas que foram enfiadas no chão e fizemos um buraco aqui na parede para estar colocando esse tipo de andame. Uma hora falou assim, por que você não mostra o andame? Porque não é norma técnica, mas nem sempre dá para você seguir aqueles andames montados, tudo bonitinho, porque nem todo local tem e nem sempre você encontra para estar fazendo isso aí, ok? Mas esse andame aqui é bem seguro, eu vou mostrar para vocês aqui de pertinho aqui o processo que a gente faz, um andame que se torna um andame bem seguro e bem prático para estar trabalhando, por que? Como vocês podem ver, esse lance aqui tem 20 metros de largura e se a gente fazer um cavalete ou dois cavaletes para estar trabalhando, fica difícil, né? Toda hora está mudando para lá e para cá. E como vocês podem observar aqui ao fundo, os pilares já estão enchidos aqui, há uma quantidade aqui de sete fileiras de tijolos, aqui ó, está bem alto, então esse muro aqui está bem seguro, ok? Então a gente faz esse processo aqui, faz um pequeno furo na parede, tem madeira de todo tipo aqui, tem escoras e tem também pedaço de caio. E vou mostrar para vocês de pertinho aqui o processo que a gente faz para vocês verem que esse andame fica bem seguro. E aqui pessoal, é o seguinte, né? Quando a gente tem madeira suficiente na obra, a gente usa esse sarrafo de eucalipto de 7 centímetros, né? Por 2 de espessura, ou que seja 2,5. E nesse caso, ele é pregado aqui embaixo, pegando essa guia de fora a fora, né? Assim, de forma que vai, essas escoras vão ficando apoiadas todas sobre ele. Mesmo assim, a gente ainda coloca esse arame aqui, ok? Mas nem sempre a gente tem esse sarrafo. E nesse caso aqui, a gente coloca esse arame, e eu vou fazer um ali para vocês verem como é que é o processo. Vamos lá! Como vocês podem ver, pessoal, a gente coloca aqui essa linha, é numa altura que a gente deseja para fazer o complemento do muro, né? Nessa altura aqui é o suficiente para a gente completar lá. Então, para também as peças não ficarem desniveladas, uma baixa, uma alta. Então, a gente coloca essa linha, já foi tirada essa medida daqui, ó, do tijolo, como vocês podem ver. E aqui é apenas quebrar, né? Isso aqui não é um martelo de carpa inteiro, é um martelinho simples. Vocês podem ver aqui, ó, pelo tipo de martelo. Já usa para estar fazendo esse tipo de trabalho. Não vai usar seu martelo que você está o tempo todo batendo prego para fazer isso aqui, porque senão você acaba estragando seu martelo, ok? É isso aí, vamos lá! Isso aqui não fica fraco, não, né? Depois você pode encher novamente aqui esse buraco com a massa forte, até a massa do reboco mesmo. Ah, foi bom falar aqui sobre o reboco. Um detalhe interessante, esse tipo de serviço a gente faz quando é parede de tijolos, né? Onde vai ser rebocado futuramente. Se você for fazer um muro de bloco à vista, não faça isso, sabe? Ao menos que você deixa o espaço do buraco, do bloco todinho, para depois você encaixar novamente ele naquele local. E se for uma parede de tijolinho à vista, o mesmo processo. Ou você tenha seus andames tudo montadinho, tudo direitinho. Ou então, você deixa o espaço de um tijolo que depois você completa ele ali. E aqui, pessoal, como eu estou falando para vocês, é o seguinte. Aqui é um rolete de alcalipo mesmo, né? Um pedaço de escora, e aí, isso aqui está bem resistente, né? Já foi usado ali, ó. A gente vai colocar aqui, no lugar de cá, na escora, vai seguir a altura da linha, e amarrar de uma forma cruzada aqui o arame. Como vocês podem ver aqui, ó, a gente está aqui com um arame aqui dobrado em cinco fios. Por que dobrado em cinco fios? Porque a madeira é rolista, então ela vai ter que ter um apoio bom aqui, um bom apoio para poder não correr o risco de soltar. E você tem como apertar bastante, ó. Aqui, ó. Olhar a linha lá de lá. Vou virar a câmera aqui, ó. Eu virei a câmera aqui para facilitar para vocês verem, né? Então, é simplesmente isso aqui, ó. Novamente, pega essa outra ponta, pode estar dando uma apertada melhor aqui, ó. Começou a chover aqui, pessoal, mas vamos concluir o nosso trabalho. E depois de amarrar aqui, pessoal, como vocês viram aqui, ó. Isso aqui não serve para lugar nenhum, né? É, você pega, a gente pega uma madeirinha como essa, para fazer um pequeno apoio aqui embaixo, aqui, ó. Esse pequeno apoio aqui, é a maneira de falar, porque isso aqui dá uma grande segurança, né? Aqui, ó. Vem e coloca aqui. Essa escola não vai descer e nem vai vir para cá, porque o arame não vai deixar ela vir, ok? Vamos lá. Isso aqui a gente faz em todos esses ponta-leite aqui, que são rulis. Onde é um sarrafo normal, a gente não tem necessidade de colocar essa madeira aqui, né? Ou se você tiver o sarrafo de fora a fora aqui, beleza, né? Se não, o processo é esse. E eu vou mostrar para vocês ali também, as tábuas que a gente coloca por cima disso aqui, ó. E depois de ter colocado toda a madeira, pessoal, para vocês verem, né? Essa peça aqui é uma mais fina, como eu falei para vocês, não tem necessidade de a gente colocar aquela madeirinha aqui embaixo, para estar fazendo o apoio, né? Já nessas de escolas aqui, a gente coloca em todas. E as tábuas, é isso aqui, ó. Nós deixamos o espaço aqui de entre um metro e vinte, aproximadamente, de uma dessa à outra. E depois de estar feito aqui, como vocês podem ver, que é uma linha bem grande de muro. Então, essas tábuas, a gente vai alternando elas. Por exemplo, aqui essa tábua é de três metros, você faz um lance aqui, né? Então, duas de três, vai dar um tamanho aqui de seis metros. E assim você vai fazendo todo, vai alternando até chegar o final do muro todinho, sem precisar estar mais voltando atrás e fazendo andame. Com esse andame aqui, você faz até em cima o respaldo do muro. E é isso aí. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, né? Mostrando aqui esse andame, a maneira que a gente trabalha, né? Quando está fazendo a construção de um muro. respondendo aqui a pergunta de uma pessoa que fez aqui há um tempo atrás, aqui em um dos nossos vídeos. Se eu achar a pergunta da pessoa, eu vou estar colocando aqui sobre o vídeo. Mas se eu não achar, vai ficar assim mesmo. Porque são muitos comentários, a gente acaba esquecendo, ok? Isso é um processo simples e que também fica seguro, né? Para a pessoa estar trabalhando na construção de um muro, né? Nesse tipo de muro aqui, ok? E também usando o recurso que tem e com segurança. Isso é o principal, segurança. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você que assistiu aí tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha aí. Se você não gostou, como eu sempre digo, deixa um joinha assim mesmo que ajuda a fortalecer o nosso canal. Até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí